Tudo na vida passa Se eu te vejo, você me abraça, te levo pra cama O meu corpo e teu corpo juntos virão só O teu sorriso tem feito isso, endoidou meu coração O teu sorriso tem feito isso, endoidou meu coração Tudo na vida passa, só nosso amor é que não Não passa, não, não acaba, não Tudo na vida passa, só nosso amor é que não Não passa, não, não acaba, não É gostoso demais estar com você É por isso, meu bem, que eu te digo não me deixe só Se eu te vejo, você me abraça, te levo pra cama O meu corpo e teu corpo juntos virão só O teu sorriso tem feito isso, endoidou meu coração O teu sorriso tem feito isso, endoidou meu coração O teu sorriso tem feito isso, endoidou meu coração O teu sorriso tem feito isso, endoidou meu coração O teu sorriso tem feito isso, endoidou meu coração O teu sorriso tem feito isso, endoidou meu coração